Quer saber quem eu sou? Eu sou sonho, sou garra, sou luta, sou zumbi, sou liberdade, sou dandara, sou verso e sou prosa. Sou Castro Alves, sou Drummond, sou Cecília, sou Raquel, aguerrida e destemida. O voto aos 16 é minha conquista, sou revolução, transformação. Ernesto, o Tchê, me inspira na bravura e na ternura. Eu sou cara pintada, sou democracia, sou a rebeldia. Ocupei escolas, a cultura e o esporte, ocupo as ruas e as redes. Resistimos e resistiremos. Não tem arrego, eu tenho, é coragem. O estatuto é também uma conquista. Cotas, ProUni, ReUni, um novo futuro é o que nos une. Tenho prova e convicção, eu sou a juventude brasileira. Não acredita na rapaziada. Eu acredito é na rapaziada.